Por aqui tem notícia do Carnaval de São Paulo, a Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo em 2024, com o enredo Brasil é Brasileia Desvairada, este é o enredo, a busca de Mário de Andrade por um país. A escola do bairro do Limão ficou com o bicampeonato seguida de Dragões da Real e Acadêmicos do Tatuapé. Tá aí notícia do Carnaval de São Paulo, temos uma campeã que ganhou no critério de desempate com a Dragões da Real. Ficaram ali as duas numa disputa acirradíssima até a última nota divulgada e o critério de desempate que decidiu a Mocidade Alegre, campeã mais uma vez, ela que já tinha ganhado no ano passado. Hoje à tarde sai o resultado do Carnaval do Rio de Janeiro, quem será que vai levar lá no Rio de Janeiro? Tá aí, cenas do desfile. O que vocês acharam desse resultado aí, Mano Ferreira? Fala, fala Palumbo. Não, por favor, mano. Já pelei o mano, tá dando de bebê aqui. Preciso confessar que estava curtindo a folia olindense, a mais tradicional do país, e não consegui ver os desfiles das escolas de samba. Então, não tenho grandes profundidades no comentário. Mas acho interessante o enredo ter tratado da busca pelo Brasil, né? Essa busca do Mário de Andrade pela criação do que é a ideia de Brasil. Isso é algo que eu acho um tema bastante interessante, porque afinal de contas, tá muito ligado, na minha visão também, aquilo que é um Carnaval como manifestação cultural. Pra mim, o Carnaval é um símbolo da brasilidade. E aí, refletir sobre a identidade cultural, aquilo que nos torna um país, eu acho que é um exercício muito interessante de ser feito no Carnaval. E aí, Palumbo, e você? O que você gostou? Ah, eu adorei. Eu não acompanho o Carnaval, mas Vera vai, vai. Não chegar nem entre os primeiros, não tá nem no discípulo das campanhas. Isso pra mim foi uma vitória. Palumbo é hater. Não, não sou hater, não. Eu sou defensor da polícia. Colocar o choque como demônio, colocar a polícia... A quem interessa essa desvalorização da polícia? A quem interessa tanto o esculacho contra a polícia? A quem interessa você menosprezar a polícia? Pra mim, só tem uma resposta. O crime. Só tem uma resposta. Ô, Júlia Lucie, aí, só pra lembrar, né, as seis primeiras classificadas aí, colocadas na disputa do Carnaval de São Paulo, vão pro desfile das campeãs no próximo fim de semana. A vai vai ficou em oitavo, portanto a vai vai, não vai. Que bom. A vai vai, não vai. A vai vai, não vai. Vai pegar. A gente discutiu bastante sobre esse tema, né, inclusive eu vi que alguns deputados do PL protocolaram um pedido, né, tanto pra prefeitura de São Paulo como para o governo também, não encaminhar mais recurso público pra vai vai. E aí, já expôs aqui a minha opinião pra vocês, eu entendo que a liberdade de expressão tem que ser absoluta, não tem que encontrar restrição. Agora, entendo a postura dos deputados também, na medida em que a gente tá falando de recurso público. E aí vocês imaginam, o recurso que é do Estado tá indo pra uma escola que se propõe a fazer uma propaganda contrária ao aparelho do Estado, né, que é a polícia militar. Então, eu acho que é uma tese extremamente defensável, não vejo crime, né, em relação à manifestação dela, e como teve algumas pessoas que argumentaram nesse sentido, de que a escola de samba estaria fazendo apologia ao crime, enfim. Não vejo dessa maneira, eu vejo realmente como uma manifestação cultural e tem que ter liberdade pra isso também, mas que a escola de samba esteja preparada pras consequências, né, essa é a liberdade. Você age, mas saiba que as consequências virão e quem tem que suportar é você. Então, acho que foi ofensivo o que ela fez, a mensagem foi agressiva, foi injusta. Eu imagino quantas pessoas que fazem parte da escola de samba que são policiais ou têm parentes policiais e que foram ofendidos com essa mensagem. Essa mensagem não está sendo plantada apenas agora, tá? Ela é uma mensagem reiterada pra afastar as pessoas da polícia, pra, ao analisar uma notícia de confronto, por exemplo, de polícia com bandido, já presumir que a polícia excedeu, que a polícia errou. Então, existe uma estratégia muito fortemente definida já há décadas e sendo executada. Felizmente, hoje, a gente tem pessoas que conseguem observar isso, que conseguem falar e parlamentares também pra se contratou, se contraporem a essa imposição. Agora são 10 horas, 30 minutos, quem tava no intervalo da rádio tá voltando e a gente tá repercutindo aqui os resultados do Carnaval de São Paulo. Cidade Alegre foi campeã mais uma vez, ela que já tinha ganhado no ano passado, e a gente tava falando agora sobre a Vai Vai, que não ficou entre as primeiras colocadas e não vai pro desfile das campeãs. E sobre isso que a Júlia falava, exatamente sobre a manifestação de alguns parlamentares, deputados do PL pedem punição a Vai Vai por retratar PMs demonizados em desfile no Sambódromo de São Paulo. O Capitão Augusto, da Câmara, e Dani Alonso, da Alespe, enviaram ofícios a Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, defendendo a suspensão de recursos públicos. O Capitão Augusto, inclusive, é vice-presidente do PL. E a Dani Alonso, que é deputada estadual, é a sua esposa, é um casal de deputados, um federal, outro estadual. Já conosco aqui no sofá, pra falar de outros assuntos, mas já vamos aproveitá-lo, está conosco o professor Acácio Miranda, ele que é advogado, professor de Direito. Acácio, bem-vindo, quero já te ouvir nisso aí também. Bom dia, Nelsinho, bom dia, amigos, bom dia, audiência. Eu acho que o ponto alto do carnaval foi o mano dançando frevo. Quanto a isso, não há discussão. Mas, em relação a essa questão da Vaivai, a gente tem dois pontos. Primeiro, a liberdade de expressão, como a Júlia bem colocou. A liberdade de expressão é um direito de todos nós, mas nós devemos arcar com as consequências destes atos. E se a Vaivai cometeu algum excesso, ela deve ser responsabilizada, portanto. Mas deve ser responsabilizada aqui na esfera municipal, através dos vereadores e não deputados interferindo nesse tema. E há um segundo ponto, que eu acho que esse pode ser o início, pra gente aprofundar as investigações das escolas de samba como um todo, e uma eventual ligação, não tô afirmando, tô conjecturando, uma eventual ligação com o crime organizado. A gente acompanhou recentemente um documentário falando sobre a ligação do jogo do bicho com as escolas de samba carioca. E aqui em São Paulo, a gente sabe que o crime organizado tem bastante potencial econômico e tem capacidade de, eventualmente, custear escolas de samba. Então, já que há essa oportunidade, já que há essa discussão, que seja feito algo muito mais aprofundado e com rigor. Ô, Mano Ferreira, quero te ouvir sobre esse pedido dos parlamentares. Eles não querem que o prefeito da cidade e que o governador destinem recursos públicos pra escola de samba Vaivai. Vamos lá. Eu acho que essa discussão tem três subtópicos. O primeiro é liberdade de expressão. Ninguém deve ter o direito de impedir uma escola de se manifestar, de fazer uma expressão artística como bem entender, né? A Constituição garante a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão inclui a liberdade de crítica, inclusive ao Estado, a instituições do Estado. Isso faz parte da arte, sempre fez, e tomara que sempre continue fazendo. Porque para que a sociedade evolua, também é importante que haja o espaço da crítica. E a arte é um lugar muito propício pra isso. Outro ponto é a questão do financiamento público. Mas esse é um debate que deveria ser feito de um ponto de vista geral. Faz sentido, no contexto atual do Brasil, com todos os problemas que nós temos, que o Estado coloque dinheiro do pagador de impostos pra financiar escola de samba, mas esse é um debate que precisa ser feito de forma geral, e não analisando o conteúdo de uma escola ou de outra. Porque aí seria sair do âmbito do financiamento da cultura e entrar no âmbito do dirigismo estatal sobre a cultura. A ideia do Estado definindo o que é legítimo, o que é bonito, o que é feio. Isso é um absurdo. E o terceiro aspecto, como falou o Acasso, é a investigação sobre eventuais ligações do crime organizado com as escolas. Que é um outro aspecto que precisa, de fato, ter investigação, precisa que o Estado atue nesse sentido. Mas, na minha visão, são três temas paralelos que não se tocam, que precisam ser debatidos cada um em sua caixinha. Como é que você vê, Palumbo, esse pedido? Pra não ter dinheiro público, pra vai-vai? Eu acho ótimo, né? 49 milhões, acho, que foram destinados às escolas de samba. Dinheiro público, eu não creio que é prioridade pra você investir em escola de samba. Essa escola foi extremamente desrespeitosa com os policiais. Eu me coloquei no lugar dos policiais do choque. Que você passa a sua vida inteira defendendo a sociedade, combatendo o crime, depois você ser colocado como demônio na escola. E, repito, eu quero ver vocês terem coragem de colocar chefes de facções. Coloca o André do Rap como demônio. Coloca o Marcola como demônio. Coloca o PCC como demônio. Aí vocês não vão ter coragem. E, mais uma vez, eu pergunto. A quem interessa essa desmoralização da polícia? A quem interessa esse desprestígio à polícia? A quem interessa esse esculacho à polícia? Eu mesmo respondo pra vocês, e vocês sabem a resposta. O crime, o crime, o crime aplaude, aplaude essas atitudes. E o maior castigo dessa escola foi esse resultado pífio, vergonhoso. Não chegou nem a ter as primeiras. Tome. Ô, Piper, pediu, mano? Pedi, eu discordo que essa representação seja um esculacho com a polícia. É um esculacho. É um esculacho. É porque você não é policial, né? Não. Vou colocar você como demônio. Vou colocar o frevo como demônio. Você gosta de Legião Urbana. Vou colocar você como demônio. Renato Russo, antes de ser vocalista da Legião Urbana, foi vocalista de uma banda em Brasília chamada Aborto Elétrico. Que, entre outras músicas, tinha uma chamada Veraneio Vascaína, que chamava os policiais na música de assassinos armados uniformizados. Se colocar o frevo como demônio, você vai ficar feliz? Isso faz parte da arte. Arte? A moral da polícia é muito maior do que uma discussão. Você colocar um policial como demônio, o choque, o cara com cara de raiva pra bater. Arte? Vamos colocar o frevo como demônio. Eu quero ver como é que você vai se sentir. Ué, mas muita gente coloca. Aí não pode. Não, você não vai aceitar. O próprio frevo coloca. Você não vai aceitar. Tem um frevo muito famoso que chama um diabo louro apareceu na minha filha. Isso é um desrespeito com as forças policiais. Com cara de gente, comenta demais. A arte cabe tudo. Cabe tudo não. Cabe tudo não. Eu quero ouvir o Fábio Piperno em um minuto, Fábio Piperno. Isso que é interessante é o Estado dar dinheiro pra escola, pra escola falar mal do Estado. Como é que... É exatamente isso. O Estado não tem esse poder discricionário. Ele não pode dar esse dinheiro, dizendo, olha, eu tô dando esse dinheiro mediante algumas condições. Porque e se o enredo fosse, por exemplo, pra falar mal da saúde, pra falar mal da educação, aí, será que o Estado, ou pelo menos alguém se levantaria, ou teríamos algum deputado pra dizer, olha, a escola falou mal do sistema de saúde do governo, então vamos tirar o dinheiro dela? Então, pera lá. Isso é... É uma forma de você amordaçar uma manifestação. E olha só...